Yohohoho, yohoho, 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 como eu adoro gravar o Ampice e hoje temos aí o capítulo 913 que foi muito legal, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Evandro Fuzari, mais um vídeo pra vocês, mais um que o Ampice finalmente voltou, esse capítulo agora 913 que foi bem interessante, apesar de ser um capítulo com algumas apresentações meio mornas, deixou alguns detalhes no ar bem interessantes que a gente vai destrinchar agora com esse vídeo. Então vamos lá sem mais delongas. Claro que aproveitando, se você for novo no canal, se inscreve embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações e aquele inscritão mangaláctico já adianta o like. Então esse capítulo começa com um diálogo bem interessante entre Hawkins, Luffy e Zoro. Hawkins pergunta pra dupla, vocês sabem quem manda aqui em Wano ultimamente? E o Luffy logo responde, é o Kaido e eu vou chutar a bunda dele. Só que o Zoro repreende e fala que ele não deveria dizer isso. Luffy então corrige. O que eu acabei de falar foi uma mentira. Haukes ignora isso, lê as suas cartas e diz que a probabilidade dos dois ficarem vivos após um mês é de apenas 19%, ou seja, o bicho vai pegar. Então aqui temos um pequeno nozinho na cabeça com esse diálogo inicial, porque o Zoro, que digamos não é um exemplo de sensatez, disse pro Luffy que ele não deveria dizer que o Kaido, quem governa lá. Tudo bem que o Kinemo avisou eles, alertou tudo pra eles não falarem sobre o Kaido, mas estamos falando do samurai que cortou geral com uma faquinha de pão. Além do que o Haukes perguntou pra eles quem manda lá ultimamente, como se desse aí a impressão que o governante tivesse mudado há pouco tempo. Então é um diálogo que tem algumas entrelinhas que podem ser interpretadas de uma forma diferente. Se você achou alguma coisa aí estranha nesse diálogo, pode já adiantar aí nos comentários pra gente ir tentando descobrir o que quer dizer o que o Haukes quis dizer pra eles. E após ler essas cartas de 19% de probabilidade pros dois, alguns dos subordinados de Haukes se aproximam e Zoro fica interessado na espada que o Luffy está segurando. Ele pergunta se aquilo é uma Meitou, que é uma espada de muito renome. E ele pede, por favor me mostre, deixa eu ver essa espada. O Luffy, claro, ignora o Zoro e tenta derrotar os seus oponentes com espada e punho. Mas pra variar, quem apostou que Luffy usaria a espada? Bom, não foi dessa vez, ele não usa espada no capítulo galera, ele soca os inimigos com a espada na mão. Mas ele não utiliza pra cortar ninguém. Mas uma coisa a se notar aqui, vimos que o Luffy desembanhou a espada e nada de mal aconteceu a ele ou a Zoro. Então a menos que essa maldição seja uma morte iminente para o portador, podemos deduzir que a espada aceitou o Luffy. Em batalha, bem, nem quando ele virou o Luffy Nightmare, ele tinha aquela espada gigantesca nas suas costas, ele não utilizou a espada, acabou sendo alguma coisa mais de vestuário dele. Lembre-se que contra o Arlong ele já dizia, não sei cozinhar, navegar e usar espadas e muito menos mentir. Então o Luffy, ele não utiliza espadas em batalhas. E a partir desse ponto começamos a ter um pouco de amostra do poder verdadeiro de Hawkins. O Luffy, ele agarra um lagarto pela Nunca e joga em direção ao Hawkins, mas o Super Nova Mago transforma com a sua mão a sua espada em uma lâmina de palha. E ele acaba perfurando esse lagarto, o Luffy fica até triste lá, perfurou o lagarto. Zoro desfere um ataque fulminante, né, os 2%, em direção ao rosto de Hawkins, quem acerta, mas ele não sofre dano nenhum, ficando totalmente intacto, sem nenhum corte. Com a sua habilidade da Mug Mug no Mi, que é a fruta da palha, Hawkins tem estocado uma série de clones, uma série de bonecos de palha, parecido com aqueles de voodoo dos seus subordinados. E através desses bonecos de palha, o dano de Hawkins é transferido para os seus subordinados. Ou seja, é mostrado que o bonequinho morre e Hawkins não toma qualquer tipo de dano. Agora imaginem comigo, se Hawkins faz um boneco desse para o Kaido, ele se tornaria praticamente imortal. Imagine só todo o dano recebido indo para o Yonko, o quão apelão seria isso, o quão apelão se tornaria. E quem sabe, não seja esse um dos objetivos do Hawkins, ou mesmo a brecha para a derrota do Kaido futuramente. Afinal, ele é imortal, mas não invencível. Podem teorizar aí. E provavelmente a fruta do Hawkins possui algumas restrições, talvez, quem sabe, um limite de bonecos, ou condições específicas para poder incorporar as pessoas nesses bonecos. Isso ainda é algo a ser explicado, mas também pode ser que esses soldados que o Basil utiliza para sacrificar sejam totalmente aleatórios da tripulação do próprio Kaido e não da dele, aonde ele poderia, sim, enfraquecer a tripulação do Yonko. Agora fica a pergunta, será que o Yonko não perceberia que o Hawkins estaria fazendo isso? E mostrando um pouco mais do seu poder, Hawkins transforma a sua lâmina de palha em um grande feiticeiro de palha, um grande boneco de palha e diz que vai começar um jogo com a dupla. Ele pega uma das suas cartas do baralho de tarô e ele acaba tirando a carta do louco de ponta cabeça. A carta é usada em adivinhações e aqui foi basicamente interpretada como significando perigo e por causa do resultado, o efeito da carta faz com que os subordinados de Hawkins entrem em pânico e saem correndo, começam a fugir. Sabe o que me lembrou um pouquinho? O Hawkins, um dos contratantes de Dark and Black, pra quem já viu ou pra quem não viu, vale a pena conhecer essa obra. Os contratantes são humanos que ganharam poderes e em troca eles perdem as suas emoções e o seu senso de moral. Os contratantes tem um pagamento de contrato a ser feito em troca dos seus poderes que pode ser desde comer flores até quebrar os seus próprios dedos. Então essa coisa das cartas poderem prejudicar ele próprio me lembrou um pouquinho disso. Após o resultado das cartas de Hawkins, o cão lendário, o Komainu, o Javali, né? Coloca o Luffy e o Zoro na sua boca e ele aponta para o Tama. A condição da garota piora muito, ela está com uma febre muito alta, muito alta. E um momento antes eles estavam levando ela pra curar, pra levar no médico. E agora estão no meio de uma batalha com cara de que vai muito longe. Então o Komainu, o Javali e cão, acaba chamando a atenção dos dois. O Hawkins ele tira uma nova carta do seu baralho e essa carta é a carta do hierofante que é interpretada como a carta da perseguição. E com essa carta da perseguição a lâmina de palha começa a perseguir o Luffy e o Zoro. Parece que a lâmina de palha tem algum tipo de conexão e Hawkins pode controlá-la à distância. Ou seja, ele pode controlar a palha livremente. Então imaginem o que ele pode fazer com o chapéu do Luffy. Mas brincadeiras à parte, se o poder dele é esse mesmo, lembre-se do tesouro de Marigioes. O chapéu de palha gigante. Pode ser que Hawkins tenha aí uma participação bem mais importante do que estamos imaginando. E Luffy e Zoro montam nas costas do Komainu e se preparam para enfrentar e atacar o inimigo. Zoro consegue com um golpe só cortar a lâmina de palha ao meio. Mas quem se machuca é novamente um dos subordinados de Hawkins. Luffy e Zoro começam a se distanciar e Hawkins puxa novamente a carta do hierofante. Que agora por algum motivo significa proteção. Ele consegue prever que alguém vai vir ajudar Luffy e Zoro a escapar e desiste de persegui-los. E aquela mulher que Zoro salvou no capítulo anterior se chama Otsuru. Ela estava escondida na cauda do Komainu. E ela diz que vai ajudar o Tama. Ela administra uma casa de chá na vila vizinha chamada Okobori. A cidade das sobras. Olha o nome da cidade. Então todos eles montam no Komainu. E eles os levam para a loja de chá para dar um remédio. Para poder salvar a pequena Otama. E ao chegar na loja tem uma menina que trabalha lá que chama Okiko. Okiko né. Oda trolou nessa aí né. Ela está sendo cantada por um lutador de sumô número 1 do país. O Yokozuna Urashima. Yokozuna é o título dado ao lutador de sumô que alcançou o grau mais alto do tradicional esporte japonês. E ele está cantando Okiko dizendo que se ela se tornar a noiva dele. Ela nunca mais vai precisar trabalhar e vai poder comer o que quiser das melhores plantações. Então se ele tem acesso a comida e terras férteis. Deve estar diretamente ligado ao Shogun e possivelmente a Kaido. Luffy e os outros se deparam com essa cena. Mas Ottsuru instrui o Kiko a preparar rapidamente os remédios para salvar a Tama. E o Yokozuna apenas observa a chegada dos estranhos. É agora a cena mais interessante e mais peculiar do capítulo. Os piratas Hurt, Beppo, Sashi e Pinguim. Todos vestidos com kimonos observam a cena através de binóculos. E uma montanha próxima dali. E o capítulo encerra com Beppo né. O Kung Fu Panda. Dizendo que antes que eles causem problemas. Antes que eles causem algum tipo de confusão. É melhor ir chamá-los. O plano inicial era vamos todo mundo se disfarçar de moradores do país de Wano. O problema é que os piratas do bando do Lau utilizam um kimono com uma estampa gigantesca. Que tem a bandeira dos piratas Hurt. O do Beppo principalmente tem praticamente um kimono no símbolo. É gigantesco. É surreal. Muito legal. Então eles querem evitar confusão. Mas eles estão chamando a atenção demais. Será que Lau volta nos próximos capítulos? Bom, infelizmente não na semana que vem. Porque semana que vem não tem capítulo de One Piece. É feriado lá no Japão. Então não vai sair capítulos novos. Apenas no gostinho de quero mais e o que vai acontecer. Qual a ligação do Yokozuna. Será que ele está mesmo ligado ao Shogun? A Kaido? Aquele primeiro diálogo do início do vídeo. Realmente eu senti que tem alguma coisa ali perdido nas entrelinhas. E os poderes do Hawks são extremamente interessantes. Podem ser utilizados aí na derrocada. Na queda de Kaido. Para se pensar. Teorize. Se você fez teorias com esse capítulo. Deixa aqui nos comentários. Vamos discutir isso. Espero as suas respostas. As suas teorias. É isso aí. Muito obrigado por assistir. E se gostou. Manda um like. Compartilhe. Eu chamo os amigos aqui para o canal. Valeu mesmo. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Tchau.